No Femenino, quartas-feiras, 15h e depois do Jornal Regional, às 18h, com repetição ao domingo, às 9h da manhã. No Femenino, com Lúcia Coutinho, na Lafões FM. Hoje vou-vos falar sobre alimentação saudável. Diz-nos que somos o que comemos. Comida é tudo o que somos. É uma extensão da nossa história pessoal, da nossa região, do nosso país, dos nossos antepassados. A comida é inseparável de todas estas coisas desde o princípio. Boa comida é, na maioria das vezes, comida simples e, se for saudável, ela ainda melhora. Os fatores alimentares estão relacionados com várias doenças, inclusive é com cerca de 30% dos casos de cancro nos países ocidentais. O melhor método de prevenção é a prática de uma alimentação saudável. Logo nos primeiros anos de vida, devemos promover hábitos de alimentação saudáveis, o que vai condicionar o nosso comportamento ao longo de toda a nossa vida. Uma alimentação saudável requer quantidades certas de alimentos que forneçam ao nosso organismo proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, gorduras, sais minerais e fibras. É importante fazermos uma alimentação variada, para assim conseguirmos quantidades suficientes de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e antioxidantes, que têm a ação protetora sobre o nosso organismo, levando o seu consumo diário à diminuição da absorção de compostos prejudiciais e ao aumento da sua eliminação, prevenindo assim o surgimento precoce de várias doenças degenerativas, incluindo o cancro. Vou abordar sucintamente os vários grupos alimentares que devemos consumir regularmente. As carnes, peixes, laticínios e ovos são ricos em proteínas animais, gorduras e vitaminas. Devemos dar preferência a carnes brancas, como a carne de coelho e frango, e aos peixes. Os ovos são tão bons nutricionalmente como a carne e o peixe, e se forem cozidos ou escalfados, não aumentam o colesterol. O consumo de carne não deve ultrapassar os 300 a 500 gramas semanais. Devemos comer diariamente hortaliças, que são constituídas pelas verduras e pelos legumes, que são ricas em vitaminas, fibras, antioxidantes, devido aos quais têm grande poder protetor sobre o nosso organismo. É imprescindível o consumo diário de fruta, o mais fresca possível, devido à sua capacidade protetora. Devemos consumir, em média, 3 peças por dia, sendo importante variar os tipos de fruta, pois contém qualidades diferentes de nutrientes, não esquecendo o seu conteúdo em açúcar. Os pigmentos vermelhos, amarelos, verdes, arrocheados, azulados, que dão cor às hortaliças e às frutas, contém muitos compostos que atuam como antioxidantes, desintoxicantes, fortalecem o sistema imunitário e ajudam a prevenção de várias doenças. Daí a importância de consumirmos hortaliças e frutas com a cor mais intensa possível. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de 400 a 500 gramas de hortaliças e fruta. Importante também é o consumo diário de leguminosas, das quais fazem parte o feijão, grão, lentilhas, favas e ervilhas, pois são ricas em proteínas vegetais, são excelentes fontes de fibra, vitaminas do complexo B e minerais. A dose diária aconselhada são 3 colheres de sopa cozinhadas, que podem ser de leguminosas secas ou frescas. Outro grupo importante são as oleaginosas, vulgarmente chamadas frutos secos, do qual fazem parte as nozes, avelãs, amêndoas, que promovem a saciedade devido à sua quantidade em fibras, ricas em proteínas e gorduras, boas, sendo bastante calóricas, pelo que é conveniente usá-las com moderação, não devendo exceder os 30 gramas por dia. Temos também as sementes, de abóbora, girassol, sésamo, chia, linhaça, que são nutricionalmente muito ricas, trazendo o seu consumo diário, vários benefícios para a saúde, equilibrando e regulando as funções do nosso organismo. Como contém um elevado valor energético, a dose diária deve ser 1 a 2 colheres de sopa. Os cereais, como o milho, aveia, trigo, centeio, arroz e os seus derivados, são ricos em nutrientes, sobretudo os integrais e adequados para o acompanhamento do prato principal. São boas fontes de energia, mas devem ser ingeridos com moderação devido à sua riqueza em açúcar. Os tubérculos, de que é exemplo a batata inglesa e o inhame, as raízes, como a cenoura, batata doce, rabanete, beterraba, com uma grande quantidade de nutrientes, são fontes de fibra que aumentam o volume fecal, regulando o trânsito intestinal, levando-a à eliminação mais rápida das substâncias tóxicas ingeridas. O azeite é ouro líquido da dieta mediterrânea. É rico em gorduras boas, é nossa gordura de eleição, podendo ser consumido cerca de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Não posso deixar de referir a importância da água. Beber a água diariamente é imprescindível para a nossa saúde. Ela regula a temperatura corporal, protege os nossos órgãos, ajuda na absorção dos nutrientes, ajuda no nosso metabolismo, protege-nos e hidrata-nos. Não devemos parar para ter sede, para beber, pois já é um sinal de desidratação. Em média, devemos beber entre 1,5 litro a 2 litros, mas depende de vários fatores, como a nossa atividade física, a época do ano, a nossa idade, o peso. Vou falar-vos um pouco sobre o extraordinário prato tradicional, português, a sopa. O consumo de sopa teve origem na pré-história, existindo registros que consideram a sopa como o prato mais antigo do mundo, anterior à descoberta de fogo, há mais de 1 milhão e 600 mil anos. Ao comermos regularmente sopa de legumes, temos benefícios para a saúde, uma vez que parece existir um menor risco para quem consome hortícolas de cancro gastrointestinal, doença cardiovascular, infarto miocárdio e obesidade. A sopa é um prato imprescindível na nossa alimentação, do qual muitos portugueses têm vindo a esquecer, pois promove a saciedade, regula o apetite, apresenta um baixo valor calórico, fornece grandes quantidades de fibras alimentares, vitaminas, sais minerais, antioxidantes, entre outros, benefícios ao nosso organismo. Quando em viagem pelos outros países, tenho sempre imensas saudades da nossa sopa. Na próxima semana vou continuar com este tema alimentação, pois muito ainda há a dizer. Até para a semana. No Femenino, quartas-feiras, 15 horas e depois do Jornal Regional, às 18h, com repetição ao domingo, às 9h da manhã. No Femenino, com Lúcia Coutinho, na Lafonso FM. No Femenino, com Lúcia Coutinho, na Lafonso FM. No Femenino, com Lúcia Coutinho. No Femenino, com Lúcia Coutinho, na Lafonso FM.